A Donnie lançou aqui ó, no Ultimate Team, o lote 2 dos foots, então se liga, o que que tá nos pacotes rapaziada? Benzema 98, Cristiano Ronaldo que ninguém quer, mas eu quero no meu time 97, e o Ney 96 e vários outros jogadores. Então vamos fazer um pack opening, vamos ver o que que a gente vai tirar aqui hoje, já manda sua sorte. Pra começar eu tenho alguns pacotes aqui, não custa nada a gente tentar abrir esses pacotes, ouro raro, outros pacotinhos mais ou menos, pra ver o que vai rolar, já deixa o like, se inscreva no canal e eu tenho outro recado importante pra vocês, tá? Primeiro vamos ver o argentino que vai aparecer aqui ó, Lautaro Martínez, beleza. Terça-feira, dia 2 de agosto, às 5 horas da tarde, tá? Teremos live aqui no canal de um novo modo no FIFA Mobile, um novo modo de jogo, então já fica ligado pra gente jogar junto esse novo modo. Terça-feira, dia 2, começando 5 horas da tarde, bota na agenda, no celular aí, anota na parede, na testa, fala pro seu dog, vai anotando pra você chegar aqui em peso. Dado o recado, amigos, vamos continuar aqui a nossa corrida atrás de um jogador absurdo. Vamos agora abrir esse pacote aqui. Eita lasqueira, a gente passa direto, é brasileiro pelo menos. Felipe Anderson, inclusive veio repetido, beleza. Agora a gente tem um pacote aqui, mutante, herói. O que será que vai vir pra gente, manos? Um mutantezinho aqui. Na Alemanha, sempre assim, né? Sempre vem os caras nada a ver. Ah, até que não foi bom. Quer dizer, até que não foi ruim. Poderia ter sido o Abdi Pelé, pelo menos, né? Mas tá tudo bem. Pacote 10 jogadores raros com 85 mais. A chance de vir alguma coisa boa aqui é grande. Opa, tots, 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 tots. Ai. 95, mano. Quando vem da Espanha, a gente já sabe que não é top, tá ligado? Ai, que tristeza. Oxe, mas veio do... Nossa, mano, esse pacote aqui foi embaçado, rapaziada. Se liga nisso. Veio esse outro alemão aqui, que é brabo. Veio o Kane, veio o De Jong, o Simeone, o Ginter. Nossa, até o Walker aqui, que é um apelão. Que time. Que jogadores, na verdade, né? E sabe o que é melhor? É que eu tenho mais pacote desses aqui, ó. Tá vendo? Tenho mais três. Vou até deixar eles encostadinhos. E vamos abrir esse pacote ouro prêmio. Agora a gente dá uma queda, né, de pacote. Pegamos um pacotezinho um pouco mais pior. Vai, Dona EA, manda, manda a braba. Tá, aqui eu sabia que não poderia vir nada de bom, mas tá tudo bem, né? Aí, ó, a cunha. Mais um pacote ouro prêmio. A gente vai dando uma aquecida de novo. Depois de vir aquele pacote nervoso... Aí, vou até passar direto. Hum, é o Sharai. Melhorzinho que veio. Pacotinho ouro. Pior ainda que ouro prêmio, tá? Só pra eu gastar esses pacotes aqui mesmo. Nossa senhora. Quem veio aqui foi o... De destaque, Fabiansky. E agora a gente volta pros pacotes um pouco melhor, tá? Jogador, a rara 85 mais. Vamos lá, hein? Vai que manda o CR7, o Neymar. Nossa, mano. Tá, não veio nem Tots aqui pra começar. Foi cartinha normal. Foi o NDD. Mais um pacotinho aí de 85 mais. Um jogador tá nele. Nada de Tots. Nada de Tots. Foi pegar aí o... Screening Arc é bom. Beleza. Rapaziada, tem mais um dele, hein? Mais um dele. Acho que tem mais uns dois dele. Não sei. Pera aí. Opa. Opa, capitão? Não. Ai, duelo de gelo. É, me babou. Esses duelos de gelo não era a hora agora, hein, manos? Não era a hora agora. Tá. Cartinha interessante, mas ok. Me restou as cartinhas apelonas. Temos três, tá? Os pacotes apelão. Tots. Vai, vai. Puxa alguém brabo. Não é ruim. Não é ruim. Imóvel. Ok. Não é ruim. Uh! Cancelo também, mano. Quatro Tots nesse draft. Nesse draft. Tô maluco, né? O cara grava tanto draft, começa a repetir draft o tempo todo. Nesse vídeo, ainda veio o Rodrigo. Mano do céu. Cancelo o Imóvel. Caramba, velho. Veio até o Rando Novich repetido. Nesse pacote aqui, o negócio tá nervoso, mano. Vai, manda o Neymarzinho. Vamos mentalizar, rapaziada. Neymar. Neymarzinho. Neymarzinho. Vem, Neymar. Vem. Vem encaixar no meu time. Bora. Bora, 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 que... O que falar, não é mesmo? Ainda veio aqui uns jogadores interessantes, mas não veio o Totson nesse pacote, né? Tem até o Ted Stegen aqui em 93. Mano, o pacote é bom. Esse pacote aqui é bom. Nossa, olha os caras que eu tenho aqui repetido, mano. Só pra vocês terem uma ideia. É o último, mano. É o último desse pacote de 10 jogadores. O pacote mais apelão que eu já abri aqui no FIU 22. Tots. Salah? Salah? Meu Deus do céu, Salah 97 tá bom demais. Tá bom demais. Salah? Salah, pô. Salah, rapaziada. É o Salah. Salada. Tá bom demais, mano. Tá bom demais. Que isso? Quatro Tots que a gente tirou nesse pack opening de hoje. Quatro, cinco. Cinco Tots, né? Cinco Tots com Salah 97. Ainda veio o Casemiro aqui repetido. Mano, que maravilha. Nossa, na moral, mano. Foi muito bom isso aqui. Aí você pergunta, Lucas, acabou? Não acabou, tá? Não acabou. Vamos também abrir os pacotes promocionais? Ó, custa mil ou cinquenta, né? Não é aquela coisa como a gente tava tirando agora. Mas vamos ver. Vamos jogar a sorte aqui. Primeiro eu vou abrir com moedinha. Só pra gente testar um negócio aqui. Se eu ver que tá muito ruim, eu já não vou longe não disso aqui, ó. Já não veio o Tots. Aí é triste. Mais cinquenta K. Mano, eu queria muito pegar o Ney, velho. Tipo assim, é o sonho. Seria um sonho, tá ligado? Seria um sonho, Ney. Seria um sonho pegar você. Não me interpreta mal. Meu time aqui, velho. Nossa, ia ser coisa linda. Acabei aquele pacote lá. Agora tem esses aqui, ó, mano. Já não são aquelas coisas, né? Mas vamos tentar aí. Primeirinho, primeirinho, primeirinho. Ah, não tá vindo o Tots. Que pena. Mais um, rapaziada. Mais umzinho. Não. Boa Tang. Boa Tang. Boa Tang. Beleza, beleza. Agora vai. Tô sentindo que vai vir alguma coisa boa. Nervosa. Ah. Tá aí o elenco que veio, ó. Se liga. É, aquele... Não tá todo mal, não. Rapaziada, vou tentar mais dois, tá? Mais doisinho aqui pra gente fechar. Já tiramos o Salah 97. Eu tô querendo demais, né? E aí já me deu o presente, tá ligado? Já me deu o Salah. Então, assim, a última tentativa. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. O Sancho 91 tá bom demais. Mas vou até olhar aqui o valor de mercado desse Sancho 91, mano. É, não é de todo mal, não, ó. Até pra mercado tá ok. Depois desse Sancho... Tá até aparecido. Aí que vem o vício, né, mano? O viciado é assim. Poderia parar agora pra não perder. Mas vamos lá, né? Não custa nada mais uma vezinha. Só mais uma vezinha. Vai. Boa, boa. Eu já tirei o Walker hoje, 91, mano. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Foi tão bom o negócio que eu tirei duas dessa carta aqui. Excelente. Olha ali. Bom, pelo menos eu vou poder vender ele. Vamos lá. Vamos ver quanto que tá valendo esse Walker, mano. 45k só? Que isso. Não é possível. Tá bom, rapaziada, né? Tá bom aqui, ó. E o Salah 97. Imobili 96 também foi bom pra caramba. Esse aqui eu já não curti muito. O Cancelo também é um absurdo. Então, assim, conseguimos excelentes jogadores. Não veio o Cristiano Ronaldo nem o Neymarzinho, que eu queria tanto. Mas vieram esses jogadores. Eu tô feliz. Vou parar por aqui. Esse pack opening, tá? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam dessa live. Live Draft hoje, Draft amanhã. Muita coisa rolando. Fute Meme. E vamos pra cima. Tamo junto e até mais.